São Paulo teve hoje o recorde de calor do ano, 34,2 graus. E esse calor todo continua, mas a chegada de uma frente fria amanhã deve trazer chuva. Então vamos aos detalhes da previsão para São Paulo e todo o Brasil com Luciana Magalhães. A frente fria que estava sobre o sul do Brasil avança para o sudeste e centro-oeste do país, provocando chuva nesta terça-feira. Apesar de se afastar do sul, ela ainda deixa muitas nuvens e pode chover pela manhã na maior parte da região. No sudeste, a frente fria provoca chuva a qualquer hora do dia, com exceção do noroeste de Minas Gerais e o norte do Rio de Janeiro. Já no centro-oeste e no norte do Brasil, a alta umidade associada ao calor provoca chuva, principalmente à tarde e a risco de temporais. E no nordeste, predomínio de sol, calor e tempo firme. Pode chover a qualquer momento no centro-sul do Maranhão e do Piauí e chove rapidamente no oeste da Bahia. Máximas amanhã de 29 graus em Florianópolis e de 32 no Distrito Federal. Em São Paulo, a nebulosidade aumenta em todo o estado e há risco de temporais. No centro-oeste, tempo abafado com chuva a qualquer hora. Máxima de 30 graus em Marília. No centro-oeste paulista, calor com pancadas de chuva a partir da tarde. A máxima chega aos 35 em Ribeirão Preto. E na faixa leste, também faz sol, mas pode chover a partir da tarde. Máxima de 34 em Santos. Amanhã, na capital, chove à tarde. Máxima de 32. Na quarta-feira, o tempo fecha e há previsão de garoa. A máxima cai para os 24. E na quinta, o tempo volta a abrir e a máxima sobe para os 26 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá!